Olá pessoal, eu sou o professor Erivaldo Nascimento de Matemática e hoje vamos ter uma aula de como se aprender a dançar corrol É mentira! Hoje nós teremos uma aula de equação de segundo grau então vamos para a nossa aula Na aula de hoje nós vamos aprender a resolver equações do tipo Ax² mais Bx igual a zero Antes de irmos para a resolução desta equação vamos relembrar alguns pontos de potenciação Quando nós temos um número elevado ao quadrado isso implica dizer que é ele vezes ele e uma das propriedades dessas potências diz o seguinte que quando temos a divisão de potências de mesma base a gente repete a base e subtrai os expoentes então 2 menos 1, 1 então x elevado a 1 Para resolver equações desse tipo nós vamos colocar o termo que tem em comum nos dois elementos dessa equação em evidência Mas como assim? É igual àquela música de Chororó? Não! Aqui nós vamos colocar a evidência vamos destacar ele vamos separar ele porque o que temos de igual tanto nesse primeiro termo como nesse segundo é o elemento x aqui ele está com o expoente 2 aqui ele está com o expoente 1 mas ele está nesses dois termos então vamos destacar ele colocar ele em evidência como fazemos isso? vamos pegar esse x e vamos multiplicar pelo resultado da divisão desse termo por x quando a gente coloca só o x o número que a gente vai estar inserindo aqui será 1 certo? então por isso que não aparece porque 1 vezes x é x dá para dividir por x? não então a gente repete o a x ao quadrado dividido por x lembramos da propriedade repete a base e subtrai os expoentes 2 menos 1, 1 então x elevado a 1 ou ax mais com mais mais bx dividido por x b dividido por x não dá então repete o b e x dividido por x são elementos iguais então todo elemento dividido por ele mesmo dá igual a 1 então x dividido por x dá 1 1 vezes b é o próprio b isto tudo será igual a 0 como nós temos a multiplicação de x vezes ax mais b igual a 0 ou x é 0 ou ax mais b é igual a 0 porque não tem como a gente multiplicar dois números e dar igual a 0 sem que um deles seja 0 sempre um deles tem que ser 0 pelo menos um deles vai ter que ser 0 então ou x é 0 ou ax mais b será igual a 0 então com esses fundamentos aqui a gente vamos conseguir resolver agora algumas equações incompletas então vamos lá para os nossos exemplos primeiro exemplo nós temos o seguinte x ao quadrado menos 15x igual a 0 então para responder vamos inicialmente colocar o x em evidência que é o termo que está igual nos dois elementos então dividindo x ao quadrado dividido por x dá igual a x menos com mais menos 15x dividido por x vai dar 15 por que 15? como a gente já viu lá no início quando aparece o número aqui é porque é 1 então 15 dividido por 1 15 x dividido por x 1 1 vezes 15 15 então ficou assim quando a gente colocou o x em evidência isso tudo será igual a 0 como a gente já viu então o x é igual a 0 ou x menos 15 será igual a 0 agora isso daqui virou uma equação do primeiro grau então nós conseguimos resolver ela tranquilamente temos um número x que subtrair do 15 dá igual a 0 então para eu descobrir qual é esse número basta apenas eu somar 15 nesse termo se eu estou tirando 15x então eu vou colocar 15x mas para que mantenha-se a igualdade o que eu fiz no primeiro membro também faço no segundo então se eu coloquei 15 no primeiro membro também vou colocar 15 no segundo é como se fosse aquela balança das equações coloquei 15 de um lado coloco 15 do outro então agora resolvendo x repete menos 15 mais 15 dá 0 0 mais x ou 0 menos x vai continuar o x isso será igual 0 mais 15 15 logo ou x é 0 ou x é igual a 15 então nosso conjunto solução será 0 ou 15 certo esses são os dois valores que podemos ter aí para a incógnita x vamos para o segundo exemplo segundo exemplo traz o seguinte para a gente 2x ao quadrado mais x igual a 5x ao quadrado menos 2x primeiramente vamos reorganizar essa equação por quê? porque a equação ela precisa estar igualada a zero e essa daqui ela não está então vamos reorganizar ela repetimos as partes do primeiro membro certo? 2x ao quadrado mais x e as partes do segundo membro vamos trazer para o primeiro só que elas vêm com sinal inverso se ele estava positivo passa negativo se estava negativo passa positivo então 5x ao quadrado era positivo ele passa negativo e menos 2x era negativo passa positivo como a gente retirou tudo isso aqui do final não sobrou nada se não sobrou nada quer dizer que ficou igual a zero agora vamos resolver somamos quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado se eu tenho 2x ao quadrado e estou tirando 5 menos 5x então eu vou ficar devendo 3x ao quadrado se eu tenho um x e estou com mais 2x eu terei 3x e isso tudo é igual a zero agora sim que a nossa equação está já na sua forma definitiva vamos resolver para resolver colocamos aquilo que nós temos de igual nas duas que no caso é o x poderíamos também colocar o 3 não teria problema mas vamos colocar apenas o x em evidência x vai multiplicar o resultado das divisões então vamos lá sabemos que aqui é 1 então menos com mais dá menos 3 dividido por 1 3 x ao quadrado dividido por x dá x mais com mais mais 3 dividido por 1 3 x dividido por x dá 1 1 vezes 3 é 3 então já colocamos o x em evidência como nós temos que x vezes menos 3x mais 3 é igual a 0 então sabemos que ou x é 0 ou menos 3x mais 3 é igual a 0 para resolver aqui essa equação do primeiro grau vamos isolar esse x deixar ele sozinho do lado da igualdade então a primeira coisa que a gente vai fazer é aquilo que a gente está somando com x passar para o outro lado da igualdade então vamos repetir o menos 3x igual o 3 que estava positivo vamos passar ele negativo está positivo passa negativo então menos 3 e agora esse menos 3 que está multiplicando x nós vamos passar ele para o outro lado também com a operação inversa se ele está multiplicando ele vai passar dividindo então nós teremos que x será igual o menos 3 que já está lá do outro lado dividido por esse menos 3 que está passando para o outro lado então menos 3 logo x será igual menos com menos dá mais 3 dividido por 3 dá 1 então o conjunto solução dessa equação é 0 ou 1 são os valores que podemos atribuir para a incógnita x vamos para mais um exemplo terceiro exemplo vai dizer o seguinte para a gente vamos verificar qual é a condição de existência da equação x sobre x ao quadrado mais x igual a 4 e em seguida determinar sua solução sua solução desculpa então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a condição de existência por que precisamos ver a condição de existência dessa equação porque ela se trata de uma fração uma divisão e na divisão na fração nós não podemos ter o denominador sendo zero porque senão não é possível fazer essa divisão não existe essa divisão por zero então a primeira coisa que a gente vamos ter que analisar é que x ao quadrado mais x tem que ser diferente de zero não pode ser igual a zero então quais são os valores que a gente vai atribuir aqui para x que ele não pode ser zero então a gente vamos descobrir isso resolvendo essa equação aqui colocamos o x em evidência e vamos dividir x ao quadrado dividido por x dá x mais com mais dá mais x dividido por x dá 1 tendo que ser diferente de zero agora nós temos a multiplicação aí eles tem que ser diferente de zero então o x ele é diferente de zero ou o x mais 1 ele é diferente de zero logo o x ele tem que ser diferente do 1 que estava positivo passando negativo então x não pode ser nem zero nem x pode ser menos 1 essas são as condições de existência certo? não é a nossa resposta ainda sabemos que o x ele não pode ter nenhum desses valores nem zero nem 1 a nossa resposta vamos resolver agora calculando essa equação então repetindo aqui nós temos x sobre x ao quadrado mais x igual a 4 essa parte de baixo ela está dividindo x então vamos passar ela para o outro lado da igualdade que ele irá multiplicar então ela vai multiplicar o 4 que já está lá então nós vamos pegar tudo isso aqui e vamos passar para o segundo membro se está dividindo irá passar multiplicando então repetindo o que já tem no primeiro membro que é o x teremos x igual o 4 que já estava vezes tudo isso aqui x ao quadrado mais x fecha parênteses agora vamos resolver essa multiplicação então repetimos o x vamos lá 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado mais com mais mais 4 vezes x dá 4x então agora já está ficando mais próximo das equações que nós já vimos só falta ela ser igual a zero para que a gente possa igualar ela a zero temos que ter esse x daqui então se ele está aqui ele está positivo vamos passar ele para o outro lado ele com sinal inverso então ele vai passar negativo então teremos 4x ao quadrado mais 4x menos o x estava positivo passou negativo igual a zero certo? igual a zero tanto pode estar aqui no final como poderia estar aqui no início não tem nenhum problema vamos colocar no final porque já é da formazinha que a gente já aprendeu a calcular então organizando aqui calculando isso nós temos 4x ao quadrado 4x menos x dá 3x tenho 4 tira 1 fico com 3 então essa é a equação que nós temos 4x ao quadrado mais 3x igual a zero então agora vamos resolver ela como resolvemos? colocando x em evidência e depois efetuando as divisões mais com mais mais 4 dividido por 1 dá 4 x ao quadrado dividido por x dá x mais com mais mais 3x 3 aliás dividido por 1 dá 3 e x dividido por x dá 1 1 vezes 3 é 3 então fechamos o parênteses igual a zero logo o x é igual a zero ou 4x mais 3 é igual a zero como a gente quer isolar o x vamos pegar o mais 3 que está positivo passar ele para o segundo membro com sinal negativo então repetimos o 4x igual a menos 3 como eu quero isolar o x então eu vou tirar o 4 que está multiplicando e passar ele dividindo então vai ficar menos 3 dividido por 4 logo o valor de x que encontramos aqui foi menos 3 quartos e o outro valor foi x igual a zero mas pelas condições de existência que nós já tínhamos visto o x ele não pode ser zero ele tem que ser diferente de zero então a solução dessa nossa equação será apenas x igual a menos 3 quartos pois x igual a zero não podem por conta da fração que nós tínhamos no início logo a solução dessa equação será menos 3 quartos certo pessoal bem pessoal por hoje é só espero que vocês tenham entendido tudo caso tenha alguma dúvida depois a gente pode ir se comunicando tirando essas dúvidas ou então com os seus professores até a próxima e ter umas boas festas juninas em casa lembrando que na quarentena não podemos sair mas logo logo tudo isso passa e a gente vamos poder nos confraternizar até mais e aí tchau tchau tchau